Uma boa parte do nosso tempo tem que se voltar para a fiscalização da prestação dos serviços de saúde pelo governo municipal, considerando que prestar bons serviços de saúde, que é uma das atividades fins da prefeitura, pressupõe instalações físicas, pressupõe recursos humanos e pressupõe alocação permanente de recursos materiais para que os recursos humanos possam dar conta da sua tarefa. Nesse sentido, a luta pela melhoria das condições de todos os trabalhadores do programa médico de família que está em fase final de remodelação se tornou uma causa importante. Tivemos envolvido em discussão no Ministério Público Federal do Trabalho para garantir direitos desses profissionais e garantia da continuidade de um programa que atende a mais de 100 mil pessoas. Está tudo resolvido? Ainda não. Vamos iniciar em 2018 com várias pendências na área do programa médico de família. Fizemos denúncia no Ministério Público sobre falta de medicamentos, fizemos uma série de visitas ao Ministério, ao promotor responsável pela área de saúde, que tem um problema sério, tem um titular que está licenciado e que, portanto, o Ministério Público troca de tempos em tempo para o promotor, então não há uma dificuldade para o tratamento contínuo dessas discussões. Denunciamos falta de Namalu Sampaio, falta de agulhas para punção, isso tudo para garantir que exames nas mulheres pudessem ser feitos. Está longe de estar bom o serviço em Niterói. A mesma coisa acontece com exames de próstata para os homens. Nós, inclusive, dissemos que não basta nós iluminarmos o MAC de rosa ou de azul para lembrarmos da necessidade de prevenção do colo de útero, do câncer de mama ou do câncer de próstata. É algo mais do que uma iluminação bonita, que é importante, porque tem um aspecto simbólico, mas mais do que isso nós temos que dimensionar recursos humanos e recursos materiais para que, com a periodicidade recomendada, todos sejam protegidos. Temos acompanhado os leilões e os pregões para aquisição de medicamento. Infelizmente, não conseguimos ver nenhum deles chegar até o final. O mais recente, soubemos anteontem, o mais recente teve o único fabricante de medicamento impugnado. Quer dizer, os medicamentos em Niterói são fornecidos por intermediários e, não raro, por uma empresa intermediária que é vendedora, Telemedic, que ganha praticamente todas. Se ganha de maneira legítima ou não, isso é algo que a gente tem que ficar atento e fiscalizando.